Oh, 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 Ah! Mas pega o Cobreira no Drift, mano! Oh, oh, oh! Ah, vai, moleque! Ih, a porta abriu, mano! Fecha a porta, fecha, fecha! Ah, aê! Eu pego, mano! Ai mano, que finosa moleque, isso é louco Rapaziada, ele vai ser o seguinte mano Para de falar velho Eu sou alemão, esse é canal Quilometrados E mano, eu tava vendo aqui as rodas do Flerte E pá mano E eu lembro que eu falei pra vocês que tem um catálogozinho novo aqui Então, esse catálogo rapaziada, é um catálogo de roda E chegaram aí minhas encomendas Então mano, dá uma olhada Foi o primeiro pedido da rapaziada Ainda não tá nem parafusado Mas mano, dá uma olhada nos detalhes Olha isso molecada Não deu pra ficar mano, melhor Porque mano, eu quero com pneu slick Que nem mano, os pneuzão aí ó Né, de rua, de pista, tá ligado? Ih moleque, pega o Volkswagen inscrito mano Ó, mano, na moral tio Nossa senhora hein mano E rapaziada, pra quem for querer as orbital Mano, já tem mais pedido aí na fila Mas pra quem for querer as rodinhas orbital É o seguinte mano Vai se inscrever no canal do meu parceiro Erics Erics, Erics Gamer X Quilometrados É o mano que eu faço aí ó A gente faz os mod Cria junto E tá liberando pra vocês Então não custa nada Tá se inscrevendo no canal dele Beleza? Ó Você vem, aperta Vou mostrar pra vocês Que elas vão vir preta mano Aí é o seguinte Vocês vão ali no Vocês vão na lojinha do Teimo Beleza? Não precisa nem mano Do... Ó Compre a tintinha cinza Né, que é o mano É o... Cor original né velho Compre a tintinha cinza Ó, vem aqui Elas vão vir em pretinha Dessa cor original Tá vendo? Chamando a chavinha aqui ó Só desparafusas Não precisa tirar as rodas Tá ligado? Não sei se vocês vão tá de golzinho Né mano Mas Tá ligado né velho Já vou desparafusar aqui As outras duas também Que é o seguinte Orbital Preto é legal Mas como tem o pneu aí Que ficou né mano Por baixo Tá ligado né mano Os pneus de pista né velho Não deu... Vocês tão ligado Pra roda ficar do tamanho legal Orbital mesmo Gomão Né Porque em 95 Não tinha essas rodas novas Do Golf Pá Então pra ficar as rodas legal Gomão mano Tem que ser né mano Nesse modelo Tem que ser ano 95 velho O modelo aí do nosso... Ó Ah moleque Dá uma olhada mano Ó Fala sério velho Olha a diferença Ó Ó Ó Pega a traseira da goleta ó Agora pega aqui ó Fala que não dá vontade de dar um rolê no bagulho agora mano Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco que eu jogar lá dentro do flerta ali Porque o flertar é um troll mano E ó Tamo fazendo esquema aí de vir um manualzinho de roda mano Então Não vai ter que baixar mais um mod Né mano Que vai... Ah tem que baixar um mod de roda e tal Não mano Que baixar mod meu ovo Vai lá no catálogo Escolhe as rodas que você quer E comenda Elas vão substituir A roda original Do... Que vem no carro Beleza mano Esse negócio de ficar baixando mod Um atrás do outro mano Pesa no jogo O jogo vocês estão ligados né mano É um vídeo rápido Vídeo maroto Só pra apresentar mesmo Antes que escureça Se começa a chover aqui mano Ó Vou nem baixar muito mano Orbital Gomão Aro 18 Sei lá O que vocês acham Aro 18 Aro 20 Ih mano Tá vindo chuva velho Aro 18 Aro 20 O que vocês acham Vamos saber na prática né mano Melhor forma de saber aqui ó Que aro que é mano É andando Porque andando eu conheço mano Morou Vamos que vamos Ah outro detalhe Rapaz 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 Ela perguntou mano Desse mod aqui ó Dá um F1 F4 F4 Não Não Desculpa F1 F4 Ó Esse mod aqui mano Vou ligar aqui ó Esse Esse bagulho aqui é o seguinte Manos Ó Deixa eu pegar aqui Tem que pegar certinho ó Ó a cor do painel Tá vendo ó Ih mano Dá pra deixar menos chune Tá ligado Dá pra ó Aqui você consegue mexer com RGB né RGB pra quem não sabe Mexe com a parada de cor ó Vou deixar no azul mano Ih Dá pra tirar velho Aqui ó Elabel Pra deixar só o azulzinho Tá vendo ó E aí mano O bagulho fica naquele modelo Deixa eu fechar os bagulhos aqui Senão vai começar a tocar o Discord mano Arrr Vai ser igual no outro vídeo mano E dá pra ficar naquele modelo ó Azulzinho Beleza Show de bola né molecada E aquilo mano Vamos fazer aquele teste maroto Vou deixar só o carro esquentar aqui mano Porque senão vocês estão ligados né Dá ruim né mano E eu não quero zoar meu Meu carrinho aí que tá naquele modelo Bom vamos que vamos né mano Ó Temperatura não subiu nada né mano Mas tá bom Eu quero ver isso aqui ó mano Deixa eu deixar lá atrás Eu quero ver isso aqui ó Ó Aí eu vou até dar uma ré aqui mano Eu vou vir aqui pra Nossa senhora mano Velho Tô me sentindo em 95 mesmo Molecada Olha Cê é louco Ó Rapaziada falou né mano Precisa Precisa diminuir um pouco mais ele Mano Ele já tá Tomando o espaço ali Do site do Da frente do Ah moleque Na moral Eu vou dar uma diminuição Eu vou dar uma rebaixada Nessa frente aqui mano E aí Mudou ou não mudou Ó Ah moleque Cê é louco mano Na moral Vou nem fechar o capô mano É turbão Aquele capô que fica aberto Liga Vou pra pista mano Vou pra pista Vai chover Vou nem pro Eu não vou nem pro cinto mano Ah moleque Aí a frente Ficou pregada No chão mano Cê é louco Ah Vou até dar uma resia Aqui da chuva Aqui ó Olha mano Nossa senhora É louco Digno de foto Ó Vai falar que cê nunca viu Um golzinho desse Passando a milhão Ó Na quebrada Ó Espirrando tudo Eu vou lá chamar os amizdianes mano Ah E não Amizdianes puro ódio Velho É É eu achei que ficou melhor hein mano Tava me incomodando Velho Não rapaziada Eu voltei aqui no Flerta mano Porque o A tinta do Teimão mano A tinta lá do Teimão Ela não é um preto Fez poupar mesmo Eu pedi pro Flerta dar um banho de tinta Né no brilho ó Pra gente ver como é que ficava Pra comparar entendeu Ele jogou um banho de tinta Aqui mano A tinta tá fresca Ainda mais né mano Vamos ver se é voo Vamos ver se Sei lá né mano Aqui eu não preciso fechar Que eu vou entrar né mano Tá A tinta tá fresca Vai chover mano Ih velho Na moral Eu não sei Agora eu não sei mano Puta Fiquei no maior dúvida ó mano O carro já até esfriou Tava indo lá pra tirar uma rachinha mano Mas mano Fiquei no maior dúvida ó velho E agora hein mano É mano Pediu pro Flerta dar uma baixadinha na traseira mano Pra igualar Mas eu acho que ele baixou muito Tá reto né mano Bom vamos ver andando A melhor coisa né mano Eu acho que isso aqui vai pular mais que mano Vai parecer uma cabrita velho Isso é louco Vou deixar esquentar aqui porque mano Apesão turbo velho Frio A primeira puxada vai mano Vai pistão Biela Se não for o câmbio junto mano Ó Até pra virar os vidros aqui Você tem que virar trinta mil vezes aí pra Ó Não esquentou nada Vamos bem na moral mano Até chegar na avenida ali já Já esquentou legal mano E os amigos de anos vão Vixe Esse bicho vai ficar doido Mano Mano Ó O quesito total freio de irmão Vai ver Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mano O baguele é forte demais né moleque É louco Ó mano Funcional né tio Ó Ó Mano Melhor visão que tem pra Pra ter uma ideia aqui ó É essa velho E agora preto ou branco hein Nossa senhora Você é louco mano Ah vou na moral mano Passeando Pô nem cheio de turbina Ó Ó Vai falar Quem já não viu o gol Mano Quem tem minha idade que nunca viu Um golzinho desse pássaro Desse jeito Desse estilo Tá louco Delícia de carro mano Ó Quem gosta de roda velho Quem gosta de carro baixo e roda Sabe da sensação que é mano Sabe que é um negócio assim ó Mano Não tem conforto Tem que tomar cuidado com o buraco Porque qualquer buraco é massa mano Principalmente pneu fininho assim ó Mano Tipo uma tirinha velho Como os cara fala né mano É Fit isolante mano Qualquer mano Qualquer pegadinha que der a mais Ô mano Uma elevação Vai ralar as rodas O conforto é zero Pro carro dessa altura Mas mano E o turbo A manutenção é eterna né mano Mas ó Isso é Ah mano Isso é impagável Você é louco Olha aí ó Aí já tinha ralado as rodas Ó Ainda bem que parou de levar Aqui lá na Finlândia né mano Aí eles aê ó Ah é pra chegar até devagar ó No desfile Não vou nem arrastar dessa vez mano Tá na fumadinha né mano Também é carro de testes né mano Ó o outro olhando Ó o outro olhando Ah moleque Ó a cara do Amis Jones mano E aí Amis Jones Gostou? Ó Nem olha Aqui pra você Aqui pra você ó Ah moleque É É É Ah Sotempo vai ficar doido Porque eu tô deveno a vena praia É É É Cara mas não Não vou fazer drift aqui Que eu desabilitei tudo mano Ó Aproveitar né mano 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 Os detalhes da Volks Ficaram sensacional Agora eu tô na dúvida Só da cor Ah ligaram né Vai dar tempo de pintar não mano Vai lá busão Eu até ia pintar o carro aqui ó Pra gente dar uma 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 monstrificada Opa Não vem não mano E aí Você não vai mano? Que Mano Olha Já saiu no ódio velho Minha porta abriu mano Fecha a porta fecha fecha Eu pego mano Ai mano Que finosa moleque Isso é louco Fui olhar pro lado aqui pro câmbio mano O câmbio soltou tio Isso é louco mano Nossa Depois dessa Até porque o coração ficou na mão mano Tá muito baixo mano Pode que voar velho Ó Contestabilidade não mano Nessa altura velho Ih Não vai fazer Tá vindo o carro mano Ó Tá planando mano Ah Não vou bater Meu carro não velho Ó Ó Velocidade moleque Olha Nossa Tá planando mano Ih Vai chover mano E a bateria tá solta mano Tá sem parolta Não tá sem nada ligado Tá sem nada ligado ó O carro tá esquentando A ventunha não tá ligando E aí Preto ou branco Ah Mano Aí azedou né velho Ó Ah mano Eu vou lá pra ripogica Vou lá pro Ripogica ó Eu vou lá pro Pro drag Carro tá quase quente já mano Ó E aí Olha a fumaceira preta Que tá saindo mano Tá na hora Já tá na hora Da revisão né Ó Mano Não sei velho Deixa eu soltar o freio de mão Eu vou decidir só agora ó Nessa visão mano E aí Preto ou branco mano Ah velho Eu Mano Me tira fora dessa decisão aí Vocês me falam velho Vamos lá dar um rolezinho Se o subção não tá vindo Vamos lá no No drag Vem estilo Shuni 95 ó Olha um empurrando o outro hein mano A treta dos caminhoneiros E agora hein mano Preto ou branco Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 rindo, ó, ah, vai, é aqui mesmo, aí, vai mandar mais drift não, né, chega, ó o trem, mano, ó o trem, cobrão, o trem, mano, mano, esse cara é louco, velho, ele nem olha, pega a visão, tô andando no teco do cobrão, ó, vamos cobrão, vai chuva, mano, a gente tomou uma caixada, ficamos tudo louco, ó, acelera mais cobrão, tá da hora, mano, ai, eu vou cair, mano, eu vou cair, cobrão, ai, meu Deus do céu, vai, obrigado, mano, esse cobrão é doido, mano, ai, eu tava lá no suteião, mano, na hora, cobrão, mó aventura, velho, peraí, deixa eu abrir essa porta aqui, aí, valeu, hein, mano, Fechou? Fechou, obrigado, mano, foi da hora o rolê, ó, mano, tem palavras, que é isso aí, rapaziada, só tem um problema, esqueci onde tava, que a vanzinha ficou na cidade, né, mano, a vanzinha, tá tudo lá na casa do bebão, mano, a vanzinha, as calotinhas da rodaria de ferro, jogá-las ali, matar essa sede, bora lá, né, mano, perguntas e respostas, que, mano, o bagulho tá louco, velho, nossa, que rolê da hora, hein, mano, deixa eu ver se a luz tá, cortaram minha luz, não, que rolê da hora, você é louco, mano, é isso aí, rapaziada, eu vou tomar um banho aqui, mano, e vamos lá pro perguntas e respostas, vou comer um bagulho e vou dormir, porque o dia foi tenso, e vou esperar o pré-reta ligar, pra falar que vai arrumar a goleta, mano, e é isso aí, mano, né, mais um vídeo maroto aí, cada vez mais a Brasileirão, mais, né, mano, o Mais Summer Car, cada vez tá ficando mais Brasil, esse bagulho aí, né, mano, e aí, mano, daquele jeito, perguntas e respostas aqui do último vídeo, mano, eu nem respondi a galera ainda, mano, tá ligado, mas vou responder, pode ir, pá, ó, tá tendo live do Henrique agora, vou lá assistir, mano, é, vamos lá, Matheus Gamer, alemão, você é muito gente boa, esses vídeos são tops, você é humilde sempre, moleque, tem que ser, mano, ué, quem é ninguém é mais que ninguém, né, mano, a gente tem que ser humilde, né, mano, e você também é um moleque da hora, molequinho firmeza, desde pequenininho já é cabeça, mano, imagina quando tiver a minha idade, velho, né, não comete os mesmos erros que eu e continua aí nessa caminhada que você vai longe, mano, Gabito, aquele salve pra você, mano, quilometrado, você já ganhou uma placa de um milhão? Não, sei nem o que é placa de um milhão, mano, mas aí, se tiver uma plaquinha de um milhão aí, ó, a gente pode dar uma rachada, velho, deixar um contato bom também, a gente busca, tô brincando, tô brincando, Tônio Castro, aquele salve pra você, Cleiton Silva, Ah, cê é louco, mano, Felipe BR, né, mano, mano, um salve bem grande, salvão, mano, aquele salve bem grande pra você, mano, é nóis, Felipe, pô, tamo junto, né, ó o GQ com as nossas rodonas aqui, ó, esse vídeo dele ficou louco, mano, Denis Sonsa, aquele salve pra você, irmão, Matheus Gamer, mano, YouTube não manda a notificação, aí tem que ficar vendo, é, meu, YouTube é troll, velho, mas o maior galera vê, mano, eu não me ligo pra isso não, tá ligado, mano, todo dia tem vídeo, mano, porque eu não consigo ficar sem gravar mais, mano, virou vício, então, já tá sabendo aí, ó, é vício, mano, pode vir olhar aqui, mano, hoje minha minha saiu em três, só que são dez e meia da noite, até eu editar, caramba, eu vou jantar, é sexta-feira, né, vou soltar amanhã de manhã, as, as, as BBS aí, aí eu não vou soltar o download, não, porque, mano, é o que eu falei, ó, entra lá no, 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 entra aí no link do, do Eric, mano, do, do canal dele, porque é meu parceiro de, mano, parceria é parceria, velho, é o que eu falo, mano, é meu parceiro de imagem, pai, mano, é meu parceiro de canal também, Eric Gamer X Kilometrados, mano, então, se inscreve no canal do cara, porque a gente vai soltar os links por lá e o cara quer ensinar vocês a fazer roda, mano, é só entrar no canal dele e se inscrever, mano, e acompanhar, porque os mod eu vou soltando tudo lá, mano, e aí, se vocês não tiverem o sininho ativado, tá aquele jeito. Igor Gabriel, Kilometrados, você também alegra meu dia, ó, mano, você é o meu, moleque, tamo junto, Matheus Gamer, olha, irmão, no minuto 8.7, o fantasma gira o volante, até ele quer participar do sorteio, você viu, mano, você é louco, velho, o volantão aí, ó, o bagulho tá, ó, tá mole de novo, ele só endurece quando liga algum jogo, mano, porque ele fica, ó, posto feedback e vai pra vala. Renan Garcia Alemão, você é top demais, continue assim que você vai longe, ó, obrigado, mano, só agradece, mano, obrigado mesmo. Tomara que o longe seja um longe legal, né, não seja, mano, tipo, você vai lá pra, tá ligado? É nóis, moleque, tamo junto, mano, é... Ó, Matheus, Alemão, minha irmã falou pra minha mãe que eu olho besteira na internet, mas eu não faço, isso aí eu peguei muito pesado com ela e excluí o canal dela, e o histórico inteiro, apaguei até as inscrições, ela nem sabe que eu fiz isso, ai, moleque, é troll, velho, apavorou, mano, Kupi Nerd, mano, esse game é muito da hora, mano, ó, Kupi, esse bagulho é louco, mano, mano, tô viciado em porto agora, velho, vou passar agora a noite inteira jogando, mano, vou baixar todas as DLC que falta, descobri um monte, mano, vou baixar várias. O LBR, nunca ganhei nenhum sorteio na minha vida, pode ser agora, mano, Diogo Bertolo, salve, Diogo, é nóis, MG, mano, aí, ó, o maior jeito, aí sim, Alemão, dando mais presente pro pessoal, mano, parabéns pela iniciativa, mano, enquanto eu tiver podendo é daquele jeito, velho, quando eu não tiver podendo também eu vou pedir, viu, mano, é nóis, mano. Bom, Matheusinho de novo, mano, pena que o Forza não roda no meu PC, mas eu tô pensando em outro, eu te dou uma lista, mano, pode ficar sossegado, eu te dou uma lista de jogo, aí você escolhe, é, Matheus Gamer, esse jogo mesmo no low é bonito, velho, é, é muito otimizado, é mesmo, mano, e, ó, tava baixando as DLC, mano, tava com o internet, os bagulho tudo aberto, problema, mano, é que não chegou a minha fonte, velho, então, a minha placa de vídeo não tá rodando bem, mano, a hora que chegar, aí vai ficar, aí vai ficar filé, mano, mas mesmo assim ficou bom, e aquele Shadowplay, mano, embaçado, viu, Alemão, como você tá, o Forza não se encontra, como tá o Forza não se encontra no volante, tá de boa? Ah, mano, pra mim, tá igual o 3, mano, tá ligado? Mano, eu deixo o mais perto da vida real possível os jogos, mano, aí, eu esqueci de desativar a porra do Discord, mano, vai começar, velho, quando começa, não para, mano, Matheus Gamer, e, ó, tá desativado lá, mano, tô como invisível, hein, Matheus Gamer, ajuda uma pessoa, ajudar uma pessoa a melhor coisa do mundo, com certeza, mano, ó, se o dia, no dia que eu precisar, mano, eu vou, ó, eu vou ser muito grato pra quem me ajuda também, Leonardo, Leonardo Ferreira, geral comentando igual o louco, só pra ganhar o jogo, vou comentar um monte também, é, mano, eu só não falei o vídeo que eu vou sortear, né, Léo? Pode comentar aí, ó, a vontade, mano, só que aí, se eu fosse, ó, tem vídeo aí, mano, desde, eu falei que é desde o dia 10, né, mano, deve ter aí, ó, uns 20 vídeos, comenta à vontade, mano, eu não falei o vídeo que eu vou escolher, eu escolho um vídeo, vou lá, pá, mano, escolho o vencedor, se, aí, o programa vai escolher, mano, tem mais uma que eu não falei, velho, tem um bagulho de compartilhamento, que você, você tem um bug de compartilhamento, eu vi, eu vi agora no vídeo do Galimano, se você compartilha o vídeo no YouTube, você tem mais chances de ganhar, um bagulho assim, mas não sei, mano, pelo que eu vi nas regras, é só você, tem que dar like, você tem que ser inscrito, e você tem que ter comentado, mano, são as três, são os três requisitos, pra você tá, pra você tá ganhando, né, pra você tá sendo selecionado, beleza? Lux Drive, sabe, meu alemão? Só tô aqui pra ganhar o força, tamo junto, se você ganhar, eu não vou te dar. Ó, mano, se esse comentário, eu juro pela minha voto, se esse comentário sair, mano, você vai ficar sem jogo, Lúcio, demorou? Eu não vou selecionar esse vídeo, mano, fica tranquilo. É, quando rola o próximo sorteio? Não sei, mano, quando eu quiser. É, Justimar Filho, mano, salve, aquele salve, moleque, tamo junto. Mano, o bagulho é surpresa, tio, eu já falei em vídeo, ó, peça atenção, foca nos vídeos, mano. Não adianta viver só vídeos de sorteio, não, tio, é nos outros vídeos que eu seleciono, mano, nos vídeos dos conteúdos. Os vídeos de sorteio é só pra avisar minha rapaziada, mano, beleza? Quando vai sair também? Não sei, posso soltar o vídeo na sequência, mano, dá duas horinhas aí pra galera, pum, 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 e eu já vou e, pum, mano, faço o sorteio. Então, ó, fica de olho, ativa o sininho, porque aqui, mano, é canal pra, mano, conteúdo e brothers, beleza? Ediano Silva, quilometrado, rezo por você todos os dias, ô, mano, só agradeço mesmo, você é fenomenal, velho, da hora. Pô, ganhei meu dia, mano. Cleber Holler, salve, lemão, tamo junto, tamo junto, Clebão. Diego Bertolo, né, da hora esse jogo, da hora mesmo, o jogo é... Ó, eu já tive ele no Xbox, mano, porém, eu fiquei muito pouco tempo com ele, mano. Eu comprei no pré-venda, fiquei uma semana com ele, porque, mano, logo na sequência, eu montei o PC pra jogar mais Summer Car, né, mano? Então, eu já acabei jogando só uma semaninha e fui comprar ele só agora, mano. Entendeu? Mas como eu comprei uma caralhada de jogo, então aí eu consegui um esquema em Abão e tô conseguindo dar uns presentes pra vocês. Como eu não tenho mais espaço no PC pra pôr game, né, mano? Então, daquilo jeito, a gente vai soltando. Daqui a pouco, né, mano? Se eu pegar a galera só pra ganhar jogo, eu corto isso daí agora. Nem esses, nem esses daí eu sorteio, mano. Tá ligado como é que eu sou, né, mano? Eu caguei no seu youtuber. É, Fortex, mano. Menos, culache esses haters que eles merecem, tomar ban. Ah, tem que tomar ban mesmo, um haterzinho brasileiro, mano. Ô, o Brasil virou, tipo, mano, o bagulho virou, virou mal da ser hater agora, mano. Vai, vai, mano, se toca. Olha na gringa, velho. Dá mó inveja dos caras. Por quê? Porque você vai no canal dos caras, mano, todo mundo trouxe, pô, comentário sério, tal, aqui no Brasil, mano, faz um vídeo da hora, ensinando você, tipo, editar o action, por exemplo, né, mano? Aí o mano vai lá e fala, é, pá, não baixa. É, mano, você, não sei o que, não baixa o vídeo, é vírus e tal. Ô, mano, pra quê? Se for vírus, se for vírus, tio, se você não tiver um antivírus no seu computador, você é um bosta, né, mano? Aí o mano vai lá e mete, mano, mete branca no banco. Você que não soube fazer, tio, o mano já mandou a desativar a internet. Falou, se não desativar, não vai, não deu certo. ah, ô, dá licença, né, tio? Ô, mano, se eu, se é aquilo, velho, hater, merece tomar tanto soco na boca, mano, porque aí fala, opa, melhor esperar um pouco e pensar no que eu tô falando, né, porque a vida não é assim, a vida não tá aqui atrás de um teclado, né, mano? Mas é daquele jeito. Canal Castro, mano, eu sou troll. Ai, esse aí vai ganhar um jogo, velho, tô até vendo, esse mano vai ganhar um jogo. Matheus Gamer, eu sou parte dos insanos e também troll. Daquele jeito, vim participar do sorteio, do sorteio, mano, não é esse vídeo, Matheus, mas você tá em vários comentários, você tá aí, mano, da hora. E o Farming Gameplay, só vídeo top, tamo junto, rapaziada, eu vou ensinar esse vídeo aqui, amanhã tá saindo, beleza, beleza, eu fui, mano.